Olá, bem-vindos! É um privilégio ter você aqui. Hoje, tendendo o pedido da amiga aqui do canal, ela pediu, né, que queria que eu fizesse, é, usasse esse frisador aqui, né, que é o botão conjugado. Eu tenho o de quatro pontas, né, mas se você tiver o de cinco, será da mesma forma. Então, ela pediu que eu fizesse um trabalho com esse botão conjugado aqui, ó. Eu fiz um a pouco, mas com o botão conjugado riscado, né? É um de três, só. Esse aqui é de quatro. Então, pra fazer esse trabalho, ó, eu cortei um quadrinho, assim, ó, um pouco maior que o frisador, ó. Pra fazer esse trabalho aqui, tem que ser dessa forma, né? Eu não encontrei outra forma que desse certo. Então, eu cortei um quadrinho, né, usando o próprio frisador, cortei um centímetro de borda maior de cada lado, pra gente frisar, né? Eu já trouxe a folhinha cortada, né, pra adiantar, cortei com a tesoura de picotar. Eu cortei com a profissional, mas você pode cortar com o escolar mesmo. E a sépala, né? É, cortei a sépala e eu faço esses recortes aqui, ó, que são muito importantes, né, pra ficar uma sépala bacana aqui, ó. Então, ficou dessa maneira aqui, ó. E eu vou mostrar como que eu pintei. Eu vou usar a tinta PVA verde maçã, que é essa aqui, e vou usar a de tecido, que é a tangerina. Não tem problema misturar as duas. Vou usar um papel pra apoiar aqui. Ó, esse aqui tá sujo, é, amarelo, mas não tem problema. E eu vou passar, ó, a tinta verde maçã de um lado aqui na folha, ó. Ó. Passo do outro também. E agora, do outro lado, a tangerina, ó. Vou fazer isso daqui, ó. Passo embaixo e esfumo aqui pra cima, ó. Ó. Ó, ficando assim, ó. O mesmo eu farei com a sépala. Eu passo o verde maçã aqui na metade, aqui, ó. Um lado e outro. Do outro lado, eu passo a tangerina. Tangerina em cima aqui, ó. Ela escureceu o verde, né? E deu uma tonalidade bacana aqui, ó. Ó. Ó, ficando assim. Agora, vamos frisar as nossas peças, né? As nossas peças. Eu vou usar também a folha universal, ó. E a sépala grande. Já tá aquecido. Vamos frisar a sépala. Essa sépala grande, você pode frisar, tanto a sépala grande, quanto a pequena nela, ok? Ficou assim. Agora, vamos frisar a folhinha, né? A folha universal, também, você frisa tanto pequena, quanto grande. Então, você quer fazer uma folhinha pequena, não precisa comprar dois frisadores. Basta ser o grande, que aqui você frisa tanto grande, quanto pequena. Ó, vou colocar aqui. Ficou assim. Essa folhinha é muito linda. Agora, vamos pra rosa, né? Deixa aquecer bem. Ó, então, ficou assim, ó. Aqui tem esse sinalzinho aqui, ó. É o sinalzinho que fez aqui, né? Então, eu vou cortar ele aqui primeiro, no sinalzinho aqui, ó. Agora, eu vou fazer os recortes, eu vou recortar a peça. Ó, e vou cortar aqui, ó, na dobrinha aqui, ó. No sinalzinho aqui, ó. Chego aqui, eu arredondo ele aqui assim, ó. Ó, dessa forma aqui, ó. Ó, e ficou assim, ó. Ficou dessa forma. Eu recortei, né, desenhando, né, desenhando a pontinha aqui do botão aqui, ó. Ó, então, ficou assim. Agora, eu vou usar um retângulozinho, né, de EVA, uma tirinha de EVA. E vou fazer um enchimentozinho aqui, pra gente começar a montar o nosso botãozinho aqui, ó. Ó, eu vou passar a cola instantânea aqui, e vou enrolar aqui, né, o oraminho aqui, ó, com o ganchinho já na ponta aqui. Pra dar um suporte aqui no nosso botão. Ó. Agora, eu vou dar uma afuniladazinha aqui, ó, aqui em cima aqui. Ficou assim, ó. Agora, vamos... Passar a cola aqui no fundo. Vou colar aqui, ó. Vou pegar um desses aqui, ó. Vou passar a cola aqui, ó. E vou fechar assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Vou pegar o que tá de frente. E vou fechar também, ó. Ó, ficando assim. Agora, eu venho com as outras duas, ó. Ó, ficou assim, ó. Uma maneira mais prática que eu achei de usar esse botão, né. Agora, eu vou pegar a cépula que eu já preparei aqui. Vou colar, né. Passo cola aqui de um lado aqui, ó. E visto ela por cima aqui, assim, ó. Dessa forma. Agora, eu vou... Passar a cola aqui, ó. E pressiono. Ficou assim, ó. Eu vou usar três folhinhas... Pra fazer... Pra montar o galinho de folha ali da rota... Da rota do botão. Vou pegar um pouco maior aqui, assim, ó. Os outros dois serão um pouquinho menor. O arame aqui. E? Tá bom. Vem. Vamos. Parta... Bom. Boi. Invem. Boi. Tom. Ei. Bo持idade. Dem. Ens. Agora com a fita floral verde, eu vou prender essas folhas com os caules menores, nessa do caule maior aqui, ó. Agora eu vou prender aqui nesse poção. Essa fita, você vai puxando ela, né, enquanto gira ela aqui, ó, pra ela soltar a cola, pra aderir bem. Agora eu vou prender esse galinho, né, de folhas aqui, ó. Esse botãozinho de rosa aqui fica muito bacana pra você dar de lembrancinha, né, ou fazer pra vender, ganhar um dinheiro, né, você pode dar nas escolas, né. Isso aqui vai bem em muitas situações, é lembrança de casamento, aquela de dar na porta da igreja, né, aniversário. É, lembrança, né, até maternidade mesmo, ó, pra criança, né, pra menina, faz ela assim, ó, cor de rosa. Pra, é, lembrança de, de chá de perso, de primeira comunhão, você pode fazer ela perfumada, né, aqui no canal já tem vídeo onde eu ensino como fazer botão de rosa perfumado. Então, fica legal em várias situações aqui, ó, você pode fazer, vender, ganhar um dinheiro mesmo pra você, né. Ó, dia das mães, né, dia do professor, é muito bacana esse, esse, esse lembrança, é bem versátil, ó, esse botãozinho de rosa. Então, ficou assim, ó. Agora eu vou colocar ele aqui no vazinho, eu já trouxe aqui o vazinho com mais algumas aqui, ó. E eu vou colocar ele aqui junto, juntamente com as, com as outras aqui, ó. Olha só que gracinha que ficou, ele é bem delicadinho, né, ó. Agora eu vou colocar um musgo aqui pra finalizar, ó. A graminha de sisal misturada com o musgo aqui, ó. Aí você pode colocar o que você quiser aqui, né, ou mesmo o musgo ou a serragem, né, fique à vontade. É, assim ficou o trabalho finalizado, ó. Espero que a amiga que me pediu, né, o trabalho com esse botão tenha gostado, espero que tenha ajudado, né. É, esse botãozinho, ele é, esse pisador, ele é meio complicado mesmo de usar ele, né. Mas, desse jeito que eu fiz aqui, deu certo, super certo, é fácil, ó. E ele ficou bonito, ó, ficou bacana, ó. Espero que tenha ajudado, né. A amiga que me pediu, eu esqueci de anotar o nome dela, eu peço a ela que me perdoe. Ó, e ficou assim. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça, deixa o seu like aí, né. É bom pra fortalecer o canal. E eu sou grata a todos vocês, que estão sempre me prestigiando com carinho, tempo, atenção de vocês. É, você que está chegando aqui no canal, se está visitando, se é a primeira vez, se gostou, se inscreva. E clica no sininho pra ser notificado de todas as postagens. Obrigada você que viu esse vídeo até agora. Gratidão a todos. Fique bem, fique em paz. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.